O perito criminal, ele é uma pessoa, um profissional, que a função dele, quando tem um local de crime, ele vai até esse local em busca de vestígios e evidências que possam materializar essa ocorrência. Então ele vai buscar impressões digitais, vai buscar projéteis, armas, muitas vezes tem um acidente de trânsito, vai buscar vestígios do acidente. Tudo pra quê? Pra tentar materializar o que houve, explicar o que houve através do que se encontra. Estão tiradas fotografias, são coletados materiais, às vezes coleta-se sangue, envia-se coisas para o laboratório. Tudo pra que possa ser feito um laudo pericial, que vai incluir um corpo de provas dessa ocorrência.